Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é pra mostrar como fazer essa maquiagem leve e super fácil em pele madura. Semana passada eu postei essa maquiagem que eu tinha feito pra ir num evento aqui em BH e algumas de vocês me perguntaram o que eu usei, como que eu fiz, que tava super leve, tava muito bonita. Então eu resolvi gravar esse tutorial pra quem se interessar e quiser reproduzir aí esse make. Então continua a acompanhar pra ver como foi que eu fiz, vamos lá. Bom, eu vou começar colocando o Booster Anti-Aid da Byang. Eu uso ele como primer. Já falei isso aqui no blog, porque ele pode ser usado como tratamento e como primer antes da maquiagem. Como tratamento, pra mim, ele é fraco. Então eu uso ele como primer que é top, pra mim. Deixei isso tudo explicadinho, vai aparecer aí nos cards agora. Quem quiser conferir o que eu falei sobre o booster, é só clicar aí em cima. Então eu vou começar a maquiagem colocando no rosto. Ele é absorvido rapidinho pela pele. Então logo depois que eu sinto que já penetrou bem na pele, aí eu venho com a base. Quem quiser, aplica um hidratante antes dele. Antes de tudo. Lavou o rosto, aplicou hidratante, colocou o primer e aí começa a maquiagem. Pro vídeo ficar mais rápido e agradar a vocês, porque eu sei que vocês gostam dos vídeos rapidinhos aqui no canal. Então tudo que eu for aplicando tá no blog. É só clicar aqui embaixo, na caixinha de informação. Tem o link lá. Pode clicar aqui também nos cards, porque vai direto lá no post que eu deixei no blog, com toda a discriminação do que eu usei aqui. Beleza? 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 Tchau, tchau. 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 Outra dica, deixa o espelho mais assim, ó. Não deixa assim reto, não, que fica difícil pra colocar. Apoia o espelho em algum lugar e abaixa ele aqui, ou então fica com algum espelho aqui assim, ó. Porque é mais fácil pra colocar os cílios olhando pra baixo. E aí coloca primeiro o meio, depois o canto interno e depois o canto externo. E aí só ajeita e eu aperto assim também, que é pro meus cílios se unirem aos cílios postiços. Quem quiser também pode, com a ajuda de um convex, deixar tudo igualzinho também. E eu só deixo pra colocar a máscara de cílios depois, tá? Pra não quebrar os meus cílios. Prontinho. E agora então vamos continuar com a maquiagem. Prontinho. Prontinho esse lado. Agora eu vou maquiar esse e volto com tudo pronto. Prontinho, já acabei esse outro lado e agora eu vou finalizar com vocês. Vai mais um pouquinho do iluminador na pontinha do nariz e um pouco aqui. Aqui no arco do cupido, que é esse aqui no lábio. E o batom também na mesma paleta de cor da maquiagem, que é esse rosinha bem seco. E essa cor aqui eu amo, porque é linda, combina com tudo. E só lembrando mais uma vez que tudo que eu usei nessa maquiagem, tá tudo lá no blog, com indicação de onde que vocês acham cada um. É só clicar aqui, ó, nos cards, vai aparecer aí o link do blog. Quem quiser também tá abaixo, sempre eu deixo abaixo. Clica em mostrar mais, vai lá e desce a página, vai lá embaixo e clica no link azul que vai direto no post no blog. Sempre vai ter esse link aqui embaixo. E acabei a maquiagem. Olha como ficou leve, como dá pro dia a dia, tranquilo, só usando de sombra uma líquida. Só lápis marrom, enfim, vocês vão ver lá. Gente, não tem muita coisa nessa maquiagem, dá um ar de leveza, de glamour, não pesa no rosto. Principalmente eu levo em conta pele madura, não gosto de nada muito, estilo reboco. Tá super leve, a gente nem sente que tá maquiada de tão leve que tá. Agora vou tirar a tiara e vou fazer um babyliss pro cabelo ficar do jeito que eu gosto, né? Mais arrumadinho, mais cheio. E daí eu volto pra gente despedir. Dá só uma olhadinha de perto aí em como ficou, ó. Bom, tô de volta, arrumei o babyliss agora. Agora o cabelo tá bacana, tá outra cara, né, gente? E nem foi difícil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir aí e vai ser um sucesso. E quem gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com as amigas, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito pra não perder nada. Ativa as notificações aí pra ficar sabendo assim que eu postar. Quem já segue o blog da Ana, muito obrigada por escolher estar aqui comigo. Um beijo pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!